Agora eu gostaria que nós cantassem, nós íamos cantar um verso dessa música e que depois todo mundo cantasse junto conosco. Eu tenho certeza que até o meu neto saia essa música. Eu sei que você sabe também essa música. Não existe no Brasil que não conheça essa música. Menino da Portilha. Vai lá maior. Estou com tudo aí. Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofino, de longe eu avistava a figurável menino. Que corria da porteira, depois tinha me pedindo. Todo verão em seu bolso que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando. Eu jogava uma boleta e ele saia pulando. Obrigado, boiadeiro, que não vai acompanhando. Daqueles que andam lá fora, meu bebê grande a tocando. O caminho dessa vida muito espinha eu encontrei. Vai meio calor, mas tudo que isso que eu passei. Daqueles que andam lá fora, meu bebê grande a tocando. Daqueles que andam lá fora, meu bebê grande a tocando. Abrei no meu cabalho, com um ganchinho, ouvei a chão. Veio uma mulher chorando, que já teve uma ragazão. Coiadeiro, veio um ganchinho, ouvei a chão. Veio uma mulher chorando. Que matou o meu bebê, com um ganchinho, ouvei a chão. A prabanda de ouro fino, levando o prato selvagem. Quando eu baixo na porteira, a pé fez a sua imagem. A senhora enviou tão triste, mas parece uma mensagem. Daqueles que andam lá fora, meu bebê grande a tocando. A cura e a justa não, o pensamento não sai, eu já vivo tudo a tempo e não desisto jamais. Nem que o meu lado estore, eu preciso vir atrás, desse pedaço de chão, peraí eu já tomo mais. A prova da dor, um filho, levando o lugar do seu mar, quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem. O seu rejeito tão triste, mas parece uma mensagem, daquele rosto de guerreiro, desejando me voltar. A cura e a justa não, o pensamento não sai, eu já vivo tudo a tempo e não desisto jamais. Nem que o meu lado estore, eu preciso vir atrás, desse pedaço de chão, peraí eu não tomo mais. Nós queremos mais esse trio, queremos mais esse trio.